Shelly News, tudo limpo Ouve o que eu vou te dizer As pessoas criticam, não ajudam Meu mano não entendo o porquê Sonhando é proibido, deu os teus joelhos Também pode ser Mas não vivo caminhando na fé Vivo caminhando na fé Porque parar é morrer Ofuscai meu pilho porquê Juro não posso entender Não mandas riem, eu não sei cozer Ofuscai meu pilho porquê Juro não posso entender Não mandas riem, eu não sei cozer Já já é dono do pedaço Pra ser cantor de seguros dos meus passos Coincido no sítio onde passo Mas não te enganes, esse povo é ingrato Tão contigo no sucesso Quando baixares te dão opos baixos Desce aí muda, já nem falo lá E gostam dos assuntos, então nós partilhamos Bro, não fala a verdade Muita verdade, cheira ainda no jato Também fui falso com pimpos do black Eu liguei na novela, falei e vou distante Pra merda, já não volto mais Colaram comigo, agora são rivais Eu tô distante e já não olho pra trás Mas dei namorada e mereciam mais Do que são 10 reais Sou do trio, não quero É mesmo trabalho mano É sui, é sui, já foi mano Acorro every day É trabalho mano Ele vai ser compensado Ouve o que eu vou te dizer As pessoas criticam Me ajudam, meu mano não entendo o porquê Sonhando e perbido Devo os teus joelhos também pode encher Mas não vivo caminhando na fé Vivo caminhando na fé Bro, porque parar é morrer Ofusquei meu brilho porque Juro não posso entender Mamã das linhas eu não sei cozer Confusquei meu brilho porque Juro não posso entender Mamã das linhas eu não sei cozer Shelly News Tudo limpo